É uma tentativa aí de retirar da boia o pescoço da Cagampivara, mas com a aproximação do Corpo de Bombeiros, ela já liga o estado de alerta dela aqui e provavelmente ela vai evadir do local. Como que existe isso aí, ela já... Ele tá aproximando aí da capivara. Impossível, não tem jeito. Infelizmente aí, apesar das tentativas, ela... Ação de tinto animal, ela foge.